Uma aeronave de pequeno porte fez um pouso de emergência em uma rodovia hoje de manhã em Fernandópolis, aqui na região. A Anali Venâncio está aqui do lado, vai dividir a tela comigo e tem as informações dessa ocorrência que com certeza é um susto, hein, Desculpa, Anali, porque imagine você, né, você está ali trafegando pela rodovia, de repente você vê um avião descendo na tua direção, ainda bem, né, que era uma rodovia de pista simples, acredito eu, não muito movimentada e o piloto conseguiu fazer o pouso aí sem bater em ninguém. Boa tarde. Oi, Fabiano, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Brasil Urgente, pois é, um susto logo pela manhã. Uma aeronave teve uma pane no motor. O acidente aconteceu no quilômetro 561 na rodovia Persí-Valdir-Semeguine por volta das 8h40 da manhã. Isso aconteceu em Fernandópolis. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o pouso de emergência ocorreu depois que o motor, o monomotor da aeronave apresentou aí falhas e utilizado essa aeronave em instruções de voo e ela apresentou falhas no motor. Ainda de acordo com a polícia, a aeronave pousou em um gramado, como você disse, em as margens da rodovia e na ocasião a rodovia nem precisou ser interditada, viu, Fabiano? Como você já adiantou, não houve feridos nesse acidente. Tanto o instrutor quanto o aluno saíram ilesos. Agora segue a investigação para saber quais foram os motivos para ter essa pane na aeronave. Essas são as informações desse caso que aconteceu hoje, logo cedo, por volta das 8h40 da manhã. Pois é, esses dias eu mostrei uma outra aeronave de pequeno porte que teve que fazer um pouso forçado também aqui no interior de São Paulo, lá na região de Prudente. Só que essa aí, essa pousou no meio do rio e também era ali o piloto junto com, um instrutor junto com um aluno. Também foram socorridos, não tiveram ferimentos. A aeronave foi retirada depois ali do leito do rio. Já é a segunda ocorrência aí nas últimas semanas. Um perigo, hein? Um avião aí de pequeno porte, se ele tem que descer no meio da rodovia, se vem um carro ali, porque o motorista ele olha para frente, né? O motorista do carro ele olha para frente para ver se não tem buraco, se tem algum problema na pista, né? Ninguém fica dirigindo olhando para o alto, né? Então vem um avião aí de cima para baixo, um perigo danado. Ainda bem que dos males o menor, ô Anali, né? O cara conseguiu pousar ali em segurança, dentro das possibilidades, a aeronave. Exatamente, Fabiano, quem passar aí pelo quilômetro 561, na rodovia, perdão aqui, deixa eu dar uma olhadinha, Percy Valdir Seneguini, pode ficar tranquilo porque não houve interdição, não houve feridos. Como eu disse, segue a investigação para saber o que realmente aconteceu. Tá ok, Anali, obrigado, viu? Daqui a pouquinho a gente conversa mais um susto. Eu ando de avião, já andei de avião muitas vezes, avião desse pequenininho, inclusive. Mas confesso que não é muito agradável, não. Eu tenho medo, né? Eu acho que tem muita gente também que tem medo de andar de avião. Me sinto mais seguro naqueles grandes, né? Que você não sente tanto ali a turbulência, o movimento. Esses aviões pequenos aí são, né? Para quem tem medo de avião, é um tormento. Ainda bem que nada de pior aconteceu. Claro que a agência agora vai investigar para saber as causas. Todo incidente que acontece aéreo é investigado para poder evitar que outros aconteçam. Eles vão verificar se a aeronave estava ali com a documentação em dia, manutenção em ordem. Se quem pilotava estava com a documentação em dia. Enfim, é feito toda uma investigação porque a gente sabe que um avião, quando cai, né? A gente tem, normalmente, vítimas fatais porque a queda é muito violenta. E aí, pessoal? Antes de sair do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação, comenta o que você achou, dá aquele joinha especial, combinado? Um abraço!